Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descoitou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo AM Produções, divulgando só as melhores Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Pegada de luxo, embriagado de dezembro É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descoitou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Uou, 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 a mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Uou, uou, a mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Alô, amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Bebe demais e não tenho condições de dirigir Por isso decidi, deixar meu carro aqui Só te peço por favor, não demore muito tempo Pois o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar eu explico o endereço da safada Que está fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós corre atrás Mas elas pisa a mim, até minou comigo Com mensagem, me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui Dentro de mim, vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez AM Produções Divulgando só as melhores Embriagado de desejo Só te peço por favor, não demore muito tempo Pois o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar eu explico o endereço da safada Que está fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós corre atrás Mas elas pisa a mim, até minou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui Dentro de mim, vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz, é difícil demais Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós morreram Quanto mais nós corre atrás Quanto mais nós corre atrás Só mais essa vez AM Produções AM Produções Divulgando só as melhores Eu quase tive um troço Quando o telefone tocou Quando vi seu nome Sua foto no visor Eu tremi na barra Seu alô na hora quase Não saí Pra nossa sorte Falou que terminou Falou que terminou de vez com o namorado Me chamou pra um vasinho Pra esquecer o seu passado E olha o que aconteceu No bar a gente foi pra casa E a gente fez amor de todo jeito Pelo visto ele não fazia direito E comigo todo dia sei que é mais E mais E mais a gente se pegou de jeito Foi um tropeiro O coração saiu do eixo Ardeu bem mais do que tequila No meu peito Nós combinou Virou amor Pegada de luxo Embriagado de desejo Pra nossa sorte Falou que terminou de vez com o namorado Me chamou pra um vasinho Pra esquecer o seu passado E olha o que aconteceu O bar a gente foi pra casa E a gente fez amor de todo jeito Pelo visto ele não fazia direito E comigo todo dia sei que é mais E mais E mais a gente se pegou de jeito Foi um tropeiro O coração saiu do eixo E o coração saiu do eixo Até eu ver mais do que tequila No meu peito Nós combinou Nós combinou Virou amor Virou amor Pegada de luxo Pegada de luxo E mais um pouco Esse jogo Corpo a corpo Você é o defeito Que eu gosto de ter Se for pra errar Tem que ser Que você Quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos a noite inteira Pra fazer o que quiser Curte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar A M Produções Divulgando só as melhores Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje estou com você Coração nem precisa saber Que hoje estou com você Curte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Que hoje estou com você Coração nem precisa saber Que hoje estou com você Pegada de luxo Embriagado de desejo Não adiantou Não adiantou Trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro Das vontades dela Fiquei de mãos A tarde Eu não pude pedir Depois saiu levando E tinha mais valor Nessa correria Esqueceu do amor Da saudade Me pegou Soprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando Inteiro menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus atos pelo chão E eu fui outra vítima Da sua ingratidão Eu fui seu refém Desse crime perfeito Depois que era meu Você não tem direito De me amar E fugir Agora Eu vou reconstruir Tudo feito um povo Mesmo sabendo Que vai me roubar De novo Só assim Eu te vejo Outra vez Não adiantou Trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro Das vontades dela Fiquei de mãos A tarde Eu não pude pedir Depois Saiu levando O que tinha mais valor Nessa correria Esqueceu do amor Da saudade Me pegou Soprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando Inteiro menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus atos pelo chão E eu fui outra vítima Da sua ingratidão Eu fui seu refém Desse crime perfeito Depois que era meu Você não tem direito De me amar E fugir Agora Eu vou reconstruir Tudo feito um povo Mesmo sabendo Que vai me roubar De novo Só assim Eu te vejo Outra vez Eu fui seu refém Desse crime perfeito Depois que era meu Você não tem direito De me amar E fugir Agora Eu vou reconstruir Tudo feito um povo Mesmo sabendo Que vai me roubar De novo Só assim Eu te vejo Outra vez Vou te ver bater em minha porta Não sei o dia Não sei o dia Nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente E esperar E esperar você vai ver Vou ver seu orgulho Transformado em lágrimas A sua arrogância Vira recaídas Mas sente no peito Uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida É onde você vai perceber É onde você vai perceber Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai E agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Que eu falei Você pode escrever Pegado de luxo Entre a tarde de vencer Vou ver seu orgulho Transformado em lágrimas A sua arrogância Vira recaídas Mas sente no peito Uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida É onde você vai perceber Que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai E agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Que o tempo passou pra você Que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Que eu falei Que eu falei Você pode escrever Pegada de luxo Entre na carta de desejo 5 dias, 1 hora, 10 minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto Eu tenho que aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou Vai funcionar no 15 A gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando Já pensou Mas quando só tá no 15 A gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano A M Produções Divulgando só as melhores Cinco dias, 1 hora, 10 minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto Eu tenho que aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou Vai funcionar no 15 A gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando Já pensou Vai funcionar no 15 A gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Pegada de luxo Embriagado de desejo Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã Que mistério cê tem Arrumei as malas Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status A M Produções Divulgando só as melhores Já te assumi pro Brasil O que eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais O que na vida Ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais O que na vida Já ninguém fez Você fez em menos de um mês Arrumei as malas Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais O que na vida Ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais O que na vida Ninguém fez Você fez em menos de um mês 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 Pegue suas coisas Que estão aqui Nesse apartamento Você não entra mais Olha o que você fez Foi me trair Agora arrependida Quer voltar atrás E já deu Cansei das tuas mentiras Mal contadas Vê se não acredito Mais em contos de fada Não adianta Eu vim com baixaria Morreu Um homem carinhoso Fiel que te amava Peguei o elevador A sua mala e vaza Não adianta Me compaixar E aqui você não entra mais Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Me chama um táxi Que eu vou pagar Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Pegada de um luxo Entre a cabo de desejo Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você fez Foi me trair Agora arrependida Quer voltar atrás Já deu Cansei das tuas mentiras Mal contadas Vê se não acredito Mais em contos de fada Não adianta Vim com baixaria Morreu Um homem carinhoso Fiel Que te amava Pega o elevador A sua mala e vaza Não adianta Vim com baixaria E aqui você não entra mais Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Já num táxi Que eu vou pagar Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Pegada Saudade, luxo Entriagado de desejo Saudade, matadeiro Não escolhe a hora Chega de repente Só pra machucar Coração chonado Sofre sem demora É punhal no peito Só por recordar Lembranças de um amor Bota pra chorar Lembranças de um amor Bota pra chorar Feito tempestade Olha os rasgos d'água Coelhada a estrada Da minha visão O sol do meio-dia O canto da cigarra Homem caiolada Presa na paixão Lembranças de um amor Há de um coração Lembranças de um amor Há de um coração Pegada de luxo Am Produções Divulgando só as melhores Moça, eu não quero ir embora Tem certas coisas que eu não abro mão Você sente saudade da cidade, moça E eu não arredo o pé do meu sertão Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e tem metrô Mas eu já estou acostumado, moça Com a vida sempre de um labrador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Me aceita e como eu sou Ninguém pode mudar o Caipira Nem mesmo o que eu sinto por você É porque o Caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar o Caipira Nem mesmo o que eu sinto por você É porque o Caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Pegada de luxo Embriagado de desejo Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangendo gado é minha devoção Viver tangendo gado é minha devoção Viver meu campo zelado é meu passo primeiro Viver meu campo zelado é meu passo primeiro Um cachorro bom de gado Um cachorro bom de gado e um velho bravo edu Onde se reúne os encorados Forrozão bem arrochado Pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaquejada Rorinha encabalgada e um cantador Eu tô apoiando, se tiver corrida de morão, pega de me zerro a mão Me espera que tô chegando, se tiver corrida de morão, pega de me zerro a mão Me espera que tô chegando, eu nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro E me transilugado é minha devoção, ver meu campo zelado é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, ama profissão AM Produções, divulgando só as melhores Pegada de luxo, embriagado de desejo É hoje que eu não chego a entrar É hoje que eu não chego a entrar Abra o seu coração e deixe de cara amarrar Arreia seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada Arreia seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada No lombo de um bom cavalo, de um rico ou de jumento Venha se juntar a nós, não tenha constrangimento No estalo da ferradura, deixa a poeira subir Cavalcar é festa boa pra quem quer se divertir Cavalgada é liberdade, cavalgada é terapia Cavalcar é amizade, cavalgada é alegria Cavalcar é minha grande paixão Cavalcar é que eu mais gosto na vida Não tenho hora de chegada ou partida Um cavalgada me causa grande emoção Um cavalgada me causa grande emoção Olha a fila pessoal, vamos lá de dois em dois A festa santa bonita e a cerveja vem depois O bailão tá preparado, o churrasco tá na praça No trote galó carreira, subindo, descendo a madeira É hoje que eu não chego a entrar É hoje que eu não chego a entrar É hoje que eu não chego a entrar Pegada de luxo, embriagado de desejo Chegou sem me avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dor, não bate nada Nem do meu coração, nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou virar o meu estrago A M Produções, divulgando só as melhores Me deixou na pinga, ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz, ainda amo essa bandida Chegou sem me avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dor, não bate nada Nem do meu coração, nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou virar o meu estrago Só esperou virar a união estável Pra me entregar a intimação Me deixou na pinga, ira Só chapando pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz, ainda amo essa bandida Me deixou na pinga, ira Só chapando pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz, ainda amo essa bandida Me deixou na pinga, ira Só chapando pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz, ainda amo essa bandida Pegada de luxo Entriagado de desejo Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente AM Produções Divulgando só as melhores Os vizinhos tão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talon Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreendas por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende Os vizinhos tão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talon Manda a multa que eu vou pagar Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreendas por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro no talon O som do carro no talon Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreendas por favor O meu amor me deixou Compreendas por favor O som do carro no talon Obrigado.